E aquela carta era pra ele, ó, de novo, puxou também aí, ó. Ah, mano, não é possível, pô. Já cheguei fazendo um mistake. Será que? Vou imitar minha cara, pô. Que era essa aí? Não tem que ir, não é mistake não. Não é mistake não, o cara meteu um mistake não é foda. Tá roubando. Tá putão, tá putão, tá roubando. Caralho, e o foda é que ele não vai ganhar a carta e ela vai tirar o vídeo e ele vai perder, quer filho. E ele tá com dança aí, ele tá velho, tá explodindo. Vai ser a carta certa. Que caralho? Azul? Ah, já chamou, mas era de canto, filho. Falou, minha filha, how are you? Ela mami fine, ele nos tende ou não, já ouviu. Tem como ganhar o sistema que inserou, calma aí. Ué, 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 ué. Cara, ela saiu da cadeira, deu a volta e voltou pra cadeira. Não entendi, ela tá nervosa. Mano, pior que ela deve ter uma sensação, tipo, muito ruim. Porque ela deve estar, tipo assim, caralho, eu vou perder meu emprego, vai acontecer alguma coisa. Ela deve estar desesperada, pô. Tá ligado? Mano, é tipo assim, é o trabalho dela. Ela meio que deu uma errada. Muito por conta, às vezes, de trabalhar muito. Às vezes, de pegar um horário extra, ou não tá num dia legal. Normal, do ser humano. E ela deve estar até se sentindo mal com isso. Às vezes, envergonhada, porque é o trabalho dela. Ela sabe que ela não podia errar, tá ligado? Ah, passou não, velho. Não foi nada, mano. Já cheguei tendo um... Achei que ela tinha tomado um ali, mano. Mas essa Andressa, ela é experiente, hein, velho? Ela é experiente? É o horário, mano. Esse horário tem que passar pano, pô. Será que todo mundo tá cansado? O Bia não tá conseguindo falar aqui, não, velho. Tira o Bia, coloca o Bia lá, cal de novo. O Brodin também, ele não libera a mesa, isso é verdade. O Brodin jogou duas e nunca mais jogou, velho. Espera. O cara desistiu da vida. O Serol tá indignado. Tá puto, ele... Eu também não entendi. O que que tá rolando aqui? O que que tá esperando aqui? O que que tá rolando aqui, galera? Alguém sabe me dizer, mano? Qual que é o B.O. ou nada a ver, mano? Tipo, por que que ela tá demorando? Porque ela poderia... Errou a carta, puxou, joga pro canto. Continuou puxando. É o VAR? Aquela carta ali. Eita, é igual o BBB. Eita, porra. Não, eu não sou. Ficou putas. Ah lá, Serol. Ah lá. Já era. O cara tirou mais e mais. Caralho, o cara meteu. É o robozinho. Parece o BBB mesmo. O cara foi salvo ainda, velho. Ele pediu no mais um. Não, se ele estourar, eu já tô com o KKK pronto aqui, ó. Não, vai dar bom pra ele. Eu acho que foi culpa dela, a carta... Desse mistério que me fudeu. Caralho, foi tudo. O que eu posso te dizer, Serol, é que todo mundo aqui erra. O que ela falou? Eita. Trabalhamos oito horas direto e todo mundo erra. Se você quiser, você troca de mesa. Eita. Após tuas fechadas. Nossa, mas teu erro, meu. Nossa, tá porra, que erro foi isso? Nossa, velho. Ela falou que todo mundo erra que tá mais de oito horas. Eita, Serol, bateu boca, filho. Caralho. Tá igual PV aqui no dia lá, velho. Ó, vou botar pro cerveja aqui no chat. Eu tenho um seguro, quem quiser fazer. Olha, mano, graças a Deus, ela tinha o 21. Ô, corinha, tirou o biar e coloquei no chat mesmo. Seguro pros meus 10k. Eita, mano, o Serol tá aqui. Bateu a boca aqui, tá? Mas o Serol tava zoando. Ela foi arrogante com ele zoando. É que tem dois pontos de vista. Por exemplo, aqui a gente tá vendo o Coringa jogando e não tá vendo o ponto de vista dele. Às vezes o Serol tava gastando a parada também e a gente não sabe. Só que ela também não tem como saber. Vocês conseguem entender que, tipo assim, a visão que ela tá tendo, por exemplo, às vezes é a mesma que a gente tá tendo aqui. A gente não tá vendo a live dele. Então tem os dois lados da moeda. Às vezes ele tava brincando, mas ela tá cansada. Ela tá num dia que ela falou assim, caralho, pô. E ela nem podia ter errado. E ela sabe que quando ela sair dessa mesa aí, ela vai ouvir pra caralho, tá ligado? Ela sabe que ela vai, pô. Entendeu? Então tem esses dois lados da moeda. Ah, Gabi, mas o Serol tava brincando. Pô, mas ela tava num dia que ela já tava trampando ali há nove horas. Tá ligado? É foda, pô. É foda. Eu não sei se ele tava ou não tava. Tô passando dois. De qualquer maneira, não tem como, tá ligado? Ela respirou, leu, não respondeu, ó. Aposto que são fechadas. Deixando um taco. Cara, e aí, ele tá chamando? E aí, Bia? Ô, velho, vai bater boca a mulher, velho. Vai bater boca. É, e eu vou te falar. Ela tava tentando dar ignorada, viu? Com ela, mano. Ó, vai ser doido, tá? De certa forma, ele tá certo em relávido disso. É, ele tá certo, mas eu acho que é por isso que elas tomam taxada, tá ligado? Acho que essa daí vai de demissão, hein? Pede o double no 12, hein, meu filho? Que double, tá louco? Não, ele é assim. Ele pede o double no 12, no 13. O gaga é doidão. É, doidão não. Sou maluco. Serão, eu não tenho como. Eu sigo ordens aqui, ó. Doidão aqui em BH. Não adianta me tirar da mesa, não, Bia. O que está feito, está feito. Já é, pô. Que nóis, o Serão, cara? Que isso? O Serão tá pilhando a parada aqui. Que isso, mano? Caralho, será que ela tentou tirar ele da mesa, velho? Tô felizão aqui, pô. É nóis. Caralho, Serão tá puta... Tadinha da manhã. A manhã também tá toda sem jeito, né? Ela fica meio sem graça, mano. Aí é pai, né, velho? Olha lá, ele explodiu. Puta que pariu. Aí ripou. 16... Explodiu igual uma música nova. Nossa, aí estourou ela. Ah, mano, que isso, pô. Nem fodendo. Que isso, mano. Tem alguma coisa errada hoje, velho. Fazerinho, bárbaro, já tá solto, velho. Ó, ficou com 3-3-3. Não, gente. É um sinal bom agora. É porque eu entendo também. Ó, vou falar pra vocês. Imagina vocês também terem uma banca de 10 mil. Deixa eu terminar. Vou dormir, tô muito triste. É nóis. Se eu pudesse, eu te ajudava. Mas já é tão pesado aqui pra gente. Pico aí. Após as puxadas. Que humor. Isso que ele apagou duas vezes. Escreveu o Irmos, depois escreveu o Ormão. Fica aí. Ó, ele mandou, tô brincando, Bia. É nóis, ó. Fica aí. Coringa, ela me faliu. Eu tinha 40k. Ô, mano. Gente, não, agora você vai mexer até sempre. Tô com 4,80k. Cara, que pariu ontem e hoje, mano. Toda hora faz um bagulho aqui, bulum. Pra depositar. Cara, que pariu ontem e hoje, velho. O Serol tá na zica mesmo. Tem outra treta que rolou, mano? Me manda essa outra treta aí. Eu tô atualizando meu diário de fofoca aqui, mano. Eu tô... Mano, eu não sei quem é churrasco até agora. Tá zozinho. Já vou te bloquear aqui, hein? Aí você não vai mais nem juntar. Ai, velho. Aposta principal, não aceite. Que que é isso, velho? Ele é rico, obrigado. Milionário. Gasta 20k toda semana só com quadra. Caralho. Sério? De fute. Olha aí, o dono da loja, ele vai me dar 20k pra jogar. Que treta, mano. É, eu também acho que o Boninho podia... Não precisava ter jogado a carta fora. Nossa. Isso eu acho. Eu não entendi por que que ele mandou jogar a carta fora. Ah, mano. Porra, que isso, doido? Eu peço com 21, gente. E 30k foi mesmo. Caralho. Eu não entendi, porque assim, geralmente quando a gente peneia uma carta extra... 291 de banca, mano. De novo. E coloca a carta. Eu não entendi, mas eu não posso fazer nada diferente do que ele... Do que ele orienta aqui. Essa moça foi demitida. Entendeu? Mano, eu quero... Aposta que fosse fechado. Tirar o... 30 vezes 0. A Beth no Seró aqui, velho. Dá pra deixar, pô. É porque a gente tá atrasando. Foi demitida. Chat, vamos fazer a boa. Andrade, obrigado pelo sub. Vou dropar 5 subzão. Quero vocês fazer na boa também aí. Pra quem digitar...